Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Inaugurado hoje o primeiro dos cinco centros integrados de inteligência de segurança pública. Essa primeira unidade fica em Curitiba, no Paraná. A rede de inteligência vai trabalhar no combate ao crime organizado. O ministro Raul Júgman participou da inauguração. Nós vamos investir 15 milhões de reais aqui e nós vamos centralizar, desde sempre, todas as informações de combate ao crime organizado, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas e, obviamente, para reduzir a violência e aumentar a segurança do povo do Paraná e de toda a região sul. É uma conquista e, ao mesmo tempo, um reconhecimento do trabalho que aqui é desenvolvido na área desta mesma segurança pública. Para garantir a conservação da biodiversidade marinha em todo o país, foi criado o Fundo Marinho. E o Ministério do Meio Ambiente anunciou 60 milhões de reais vindos de um acordo entre Ibama e Petrobras e mais 9 milhões de dólares de parceiros como o Banco Mundial para manter as ações de conservação. O projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, ou mais conhecido como o projeto GF Mar, promove a conservação da biodiversidade marinha e costeira em todo o território nacional. Em 2014, foi criado o Fundo Marinho, que é um aporte financeiro para apoiar as ações de conservação desse programa. E estava previsto para terminar em 2020. Mas nesta terça-feira, o Ministro do Meio Ambiente anunciou a segunda etapa do projeto, que terá recursos da ordem de 9 milhões de dólares de doações parceiras e 60 milhões de reais vindos de compensação ambiental firmado entre o Ibama e a Petrobras. Com essa nova etapa, isso vai crescer em quantidade e qualidade de resultado. Instrumentos de planejamento, estabelecimento de políticas de gestão de uma maneira geral, ações de proteção ambiental, que são extremamente importantes. O projeto é de grande importância para a preservação da biodiversidade do sistema costeiro marítimo brasileiro, além do ponto de vista científico, de defesa e soberania nacional, econômico e de inclusão social. O fundo em si, ele garante que haja a ação da Marinha do Brasil, a presença das embarcações dos navios nessas unidades de conservação. Ele pode contribuir nessa medida, em que um órgão federal, o Brasil, possa estar presente através dos seus navios naquelas regiões, mostrando a bandeira do Brasil e fiscalizando efetivamente essas grandes áreas marinhas. Atualmente, o Brasil tem 17 unidades de conservação marinha, sendo 11 federais e 6 estaduais, localizadas em 9 estados. Além dessas unidades de conservação, há 7 centros de pesquisas do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que também são assistidas pelo GEF-MAR. Desde a implantação do projeto, a área protegida do território marinho e costeiro foi ampliada de 1,57% para 26% e houve reforço no monitoramento da biodiversidade dentro das unidades de conservação e apoio a projetos de integração das unidades de conservação com as comunidades, entre outras ações. Você tem uma garantia, através da proteção, de populações geralmente pobres que vivem nessas áreas e dependem desses recursos naturais e você tem um processo até de inclusão social, onde o projeto apoia essas populações na melhoria das suas cadeias produtivas, aumentando sustentabilidade, aumentando até o ingresso. Essa segunda etapa do projeto, anunciada hoje, garantirá as ações de conservação até 2024, podendo ser prorrogada por mais 10 anos. Novos veículos para atender a rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. 17 municípios do Rio de Janeiro receberam carros e micro-ônibus. O investimento é de mais de 3 milhões de reais. Em todo o Brasil vão ser entregues mais de 500 veículos, o que deve atender a cerca de 9 milhões de pessoas que dependem dos serviços de assistência social. Carros e micro-ônibus novinhos, padronizados, confortáveis. Até combinam com um belo dia de sol, que fez na cidade maravilhosa. Agora foi a vez dos moradores do Rio de Janeiro receberem os veículos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. 17 municípios ganharam as chaves diretamente do ministro de Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. E o objetivo final é atender melhor a população mais vulnerável. Os idosos, as pessoas com deficiência, os usuários do Sistema Único de Assistência Social e também facilitar o transporte daquelas pessoas que trabalham na linha de frente, no combate à pobreza. A expectativa é que os automóveis, que são totalmente acessíveis para pessoas com deficiência, garantam mais mobilidade para a população. Essa assistente social de Vassouras fala da realidade do município e já comemora o presente de Natal antecipado. Vassouras tem uma extensão territorial rural imensa, 537 quilômetros. E esse ônibus veio para a gente, vocês não imaginam como que a gente vai implantar um serviço de assistência para essas pessoas e como a gente vai fazer uma melhoria na vida desses cidadãos. São pessoas de extrema pobreza, de uma vulnerabilidade total, onde a gente vai poder implantar serviços volantes chegando até essa população que não tem acesso. O evento dá continuidade à iniciativa do governo federal, que tem realizado uma série de entregas desse tipo de veículo em todo o país. No mês passado, em Brasília, a cerimônia contou com a presença do presidente Michel Temer. São mais de 500 veículos em todo o país que receberam investimentos de mais de 72 milhões de reais. O ministro Alberto Beltrame aproveitou para fazer um balanço das ações do MDS nos últimos anos. Os programas sociais foram fortalecidos, o Bolsa Família está maior, mais focalizado, livre de fraudes, sem proprietários, sem vieses político-partidários e, sobretudo, atendendo aquelas pessoas que realmente necessitam dos benefícios. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.